Depois de um mês desde que foi suspensa pela Marinha por problemas na documentação e afundar no Rio Itagéa Sul, a balsa de Ilhota pôde voltar para a água. A liberação ocorreu após a vistoria da Marinha em seco, realizada na tarde de quinta-feira, 29 de maio. Na sexta, a Prefeitura trabalhou para colocar a embarcação de volta no Rio. As exigências foram todas cumpridas, eles tinham passado alguns itens para nós que precisávamos cumprir e foi cumprido tudo isso, só que agora autorizaram nós a pôr ela na água e para ela ficar 24 horas flutuando, para daí então na terça-feira eles virem fazer a vistoria flutuante. Na semana passada, a Marinha já havia realizado uma outra vistoria e a liberação era aguardada para aquele final de semana. No entanto, um ultrassom do casco detectou problemas em algumas placas que tiveram de ser trocadas. Além disso, a embarcação teve um motor de bote trocado e a pintura refeita. A parte de acessibilidade também recebeu melhorias. Bom, a gente precisou trocar algumas chapas do casco, da proa, né? Precisamos também trocar os botes salva-vida, que estavam com a validade já ultrapassada. Enfim, a acessibilidade também foi mudada, todo o sistema de acessibilidade da nossa balsa e também no rebocador foi mudado o nome dele e foi feito também a parte de máquina. Quanto ao ofício da Marinha enviado à Câmara de Vereadores de Ilhota, apontando que a Prefeitura já sabia dos problemas da balsa desde fevereiro deste ano, o secretário reafirmou que desconhecia as pendências que levaram à suspensão da travessia no dia 30 de abril. Eu acho que a gente tinha conhecimento de que a gente precisava fazer uma vistoria seca, o que foi feito no ano de 2013 por nós, né? Mas não tínhamos conhecimento, ficamos tendo conhecimento. Quando a capitania nos visitou, que a balsa foi lacrada, a gente teve conhecimento dessa vistoria de 2012, até então não tínhamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho